Olá, terça-feira, 14 de janeiro. No Nesp Notícias de hoje, a gente fala sobre o aeroporto de Bauru. Passageiros reclamam da falta de voos e estrutura do Moussa Tobias. PSDB entra com ação na justiça para impedir aumento do IPTU. Boa tarde, a TV Unesp começou hoje a transmitir em sinal digital. Agora é possível assistir aos programas em alta definição por meio do canal 46 em sinal aberto. Então, se você já tem um aparelho com conversor digital, é só sintonizar o canal. Essa transmissão leva até a sua casa programas com muito mais qualidade de som e imagem. Com a nova tecnologia, a TV Unesp também está disponível em celulares que captem o sinal digital. O aeroporto Bauru Arealva foi inaugurado há sete anos, mas ainda não decolou. No ano passado, houve queda no movimento de passageiros e de aeronaves em relação ao ano de 2012. Nós fomos conversar com os usuários para saber o que falta para finalmente o aeroporto deslanchar. Nos horários de embarque e desembarque, os prestadores de serviço não têm do que reclamar. Ainda assim, apontam o que poderia melhorar no aeroporto Moussa Tobias. Melhorar mais voo. Mais voo. Mais à tarde, à noite, né? Porque só tem a opção aqui, um voo só da Azul para Campinas. Precisa ter mais um voo à noite para Congonhas ou Guarulhos, né? O aeroporto precisa de mais, tem um espaço bom para crescer. Precisa de mais voos para aumentar mais o movimento. O aeroporto já chegou a operar com quatro companhias aéreas. Hoje, apenas duas fazem o serviço. E o reflexo disso pode ser visto nos números. De 2012 para 2013, a quantidade de pousos e decolagens reduziu em 42%. O número de pessoas que passam por aqui também caiu 23%. A maior queixa são as poucas opções de voos. Olha, eu acho que, assim, os números de voos, a gente tem dois só. A gente que usa do Rio de Janeiro para cá, meu irmão mora lá, minha mãe vai muito daqui para lá. Tem um horário só no período da manhã, que é esse que chega agora, meio de meia. E tem um horário só que é muito tarde, que chega aqui 11, 11 e pouco da noite. Então, não tem mais voos, não tem mais opções, nem de lá para cá, nem daqui para lá. O prefeito de Bauru culpa o Estado por não fazer os investimentos necessários para atrair mais empresas aéreas. Esse aeroporto precisa de grandes investimentos. Ou o Estado faz os investimentos necessários, ou coloca a administração privada para que a iniciativa privada faça os investimentos. O que não dá é para o aeroporto ficar do jeito que está. Os usuários também cobram investimentos na infraestrutura do local. O ar-condicionado, o que eu sinto é mais uma linha de alimentação. O seu Oswaldo veio de Piratininga buscar a filha, que vem de Brasília. Ele reclama do estacionamento. Sempre que eu venho, eu tenho que parar muito longe. Não tem estacionamento gratuito. O acesso ao aeroporto também é criticado. A rodovia Bauru Iacanga, que liga a cidade ao local, está sendo duplicada. A previsão é de que a obra termine no fim deste ano. A estrada está deixando a desejar. Ela precisa ser melhorada. Mas, pelo que a gente está vendo aí, eles estão fazendo já as devidas reformas. Espero que vai atender as necessidades da cidade de Bauru e bem como o aeroporto também. Para este diretor local do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o Ciesp, a duplicação da rodovia não vai resolver o problema de acesso ao aeroporto. O órgão tem uma proposta alternativa. Com certeza vai melhorar, mas tem algumas iniciativas que podem melhorar muito mais. O Ciesp mesmo já apresentou ao governo do Estado de São Paulo uma vicinal que sai de Pedreneiras, liga o porto intermodal de Pedreneiras até o aeroporto sem passar por Bauru. Isso dá mais ou menos 22 quilômetros que passaria pelo bairro de São Telmo de Pedreneiras até o aeroporto de Bauru. O diretor regional do Ciesp acredita que o principal entrave ao desenvolvimento do Mússia Tobias é a falta de uma definição sobre a finalidade do local. O problema do aeroporto de Bauru é falta de definição de finalidade. O governo do Estado, o maior detentor, através do DAESP, do gerenciamento desse aeroporto, não toma decisão de para que é, para que serve, qual é a condição de utilização. Nós temos um sítio de 182 alqueires que você pode construir hangares e construir uma série de coisas para manutenção, para estacionamento de aeronaves. E, a partir do instante que você não define a ocupação e a finalidade desse aeroporto, tudo isso fica atravancado e não está vindo para Bauru, e está indo para as cidades do entorno, como Araraquara, São Carlos, é que estão pegando essa movimentação. Consultado sobre a queda no movimento do aeroporto, o departamento aeroviário diz que responde apenas pela infraestrutura do local. Afirma que foram investidos mais de 8 milhões de reais em melhorias no aeroporto nos últimos dois anos. Destaque, em especial, a implantação de equipamentos de voos por instrumento, que possibilitam as aeronaves pousarem em condições de baixa visibilidade. Afirma ainda que está em andamento a instalação de uma cobertura metálica no terminal de passageiros para protegê-los da chuva. Uma operação do Ministério Público Estadual, realizada hoje de manhã pelo GAECO, o grupo da Polícia Civil que combate o crime organizado resultou na prisão de cinco fabricantes de sacos de lixo na região de Bauru. De acordo com as investigações, que levaram dez meses, os detidos são acusados de fraudes em processos de licitação, formação de quadrilha, formação de cartel e corrupção. A estimativa é de que o grupo tenha lucrado 100 milhões de reais em dois anos. Segundo o Ministério Público, dentre as fraudes investigadas, estão crimes ocorridos em licitações praticadas pela Prefeitura de Bauru e pela Indurbi. Procuradas pelo Nesp Notícias, tanto a Prefeitura quanto a Indurbi não se manifestaram até o fechamento desta edição. A operação também foi realizada em outras cidades do Estado e cumpriu no total 27 mandados de busca e apreensão. Nove promotores e 100 policiais militares e civis participaram da ação. O Banco de Leite Humano de Bauru precisa de doações. Leira e Bevilacqua. Nos últimos dias, a média diária de leite disponível tem sido de 2 a 3 litros e o ideal seria de 6 a 8 litros. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Rosana Gouveia, que é responsável aqui pelo Banco de Leite. Rosana, o que as mulheres que querem doar precisam fazer? Entrar em contato com o Banco de Leite através do telefone, onde vai ser coletada algumas informações. Caso essa mulher saiba realizar a ordenha, nós vamos até a residência dela entregar o material necessário para ela poder fazer o procedimento. Se ela não souber, ela vem até o Banco de Leite, onde vai receber todas as orientações, como ordenhar, como armazenar. volta para a residência, vai coletar durante uma semana e uma vez na semana nós vamos até a residência dela pegar o leite já colhido. E existe alguma contraindicação ou alguma recomendação para essas mulheres que vão fazer a doação? A recomendação é que ela tenha leite excedente, ela consiga amamentar o filho dela e mesmo assim tenha leite sobrando, que é o primordial. E a contraindicação são para as mulheres que não podem doar portadoras de doenças transmissíveis, com uso de cigarro, de drogas ilícitas, basicamente isso. Muito obrigada pelas informações. O Banco de Leite fica aqui na Praça das Cerejeiras, número 140. Funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. E o telefone para contato é o 3226-3227. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. A gente faz agora um rápido intervalo. E no próximo bloco você vai ver. Vereadores entram com ação para barrar aumento do IPTU. Voltamos já já. De volta com o Unesp Notícias. O Diretório Municipal do PSDB entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado contra o reajuste do IPTU aprovado pela Câmara Municipal. O reajuste do IPTU foi aprovado no fim de 2013. Na época, os vereadores Fernando Mantovani e Lima Júnior, do PSDB, foram votos vencidos. O projeto aprovado pela Câmara tem o objetivo de adequar a planta genérica aos valores de mercado. E essa revisão é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em Bauru, a última atualização foi feita em 2005. O que os tucanos alegam é que os índices de reajuste aprovados ficaram muito acima da inflação oficial, que de acordo com o Banco Central, foi de 5,9%. No caso das áreas com construção, os reajustes aprovados variam entre 6% para imóveis com valor entre 75 e 150 mil reais e 22% para imóveis acima de 600 mil reais. Já para os terrenos sem construção, o aumento fica entre 6% para terrenos de até 150 mil reais e 28% para aqueles acima de 600 mil reais. Não há proposta. Nesse momento, há só argumentos contrários ao aumento. Principalmente o princípio da razoabilidade. Nenhum brasileiro teve um reajuste tão grande quanto o IPTU imposto aqui em Bauru, mas também nas outras cidades do Brasil. São Paulo já conseguiu uma vitória importante na justiça e é nessa mesma linha de raciocínio que Bauru vai buscar uma vitória também na justiça. De acordo com a Prefeitura, existem 130.713 imóveis no cadastro fiscal e a maioria, 69%, possui valor venal de até 150 mil reais. Assim, a maior parte dos imóveis ou não terá nenhuma correção ou entrará na faixa de 6%. E de acordo com o presidente municipal do PSDB, Valdir Caso, o Tribunal de Justiça deve julgar a ação em um prazo de 10 a 15 dias. Uma adutora localizada na zona norte de Bauru rompeu hoje de manhã. A tubulação liga o Poço Lotes Urbanizados ao reservatório da região. Com isso, a distribuição de água nos bairros ficou comprometida durante todo o dia. O DAE acaba de informar que a adutora já foi reparada e religada. E amanhã, o DAE vai realizar uma força-tarefa para reparar vazamentos nas zonas norte e leste da cidade. Os trabalhos começam às 7 da manhã e vão até às 5 da tarde. Ao todo, 26 bairros vão receber as equipes. Outros vazamentos de água podem ser comunicados ao DAE por telefone. Agora a gente fala sobre o tempo. Veja os detalhes da previsão no mapa. O estado de São Paulo registra chuva na tarde desta quinta-feira, principalmente na região norte. Em Bauru, pode chover ainda hoje. A umidade do ar está em 57%. A velocidade dos ventos é de apenas 4 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 30 graus. A máxima amanhã deve alcançar 32 graus em Bauru e Piratininga. Já em Agudos, a máxima será de 31 graus. Em 2013, a gente conheceu o trabalho realizado pelo Grupo de Apoio ao Parkinsoniano, de Bauru, o GAP. Uma vez por semana, profissionais voluntários e pessoas com Parkinson se reúnem para compartilhar experiências e descobrir, juntos, formas de lidar com a doença. Reveja esta história. A falta de firmeza nas mãos não é desculpa para esconder o talento. Maria das Graças convive com a doença de Parkinson desde criança. Usa a tinta óleo para colocar na tela as imagens que fazem parte do dia a dia. E começou a pintar há apenas dois anos. Ela nunca foi atrás de diagnóstico porque achava que tremer era normal na família. Afinal, o pai também tinha a doença. O problema ficou mais grave há 10 anos e ela decidiu procurar ajuda. Encontrou neste grupo que reúne pessoas que têm o mesmo problema que ela. Agora eu estou bem melhor. Agora eu não sinto vergonha mais não. Eu vou em qualquer lugar. Além do grupo aqui, eu participo em qualquer lugar. A iniciativa surgiu em 2006. O GAP, Grupo de Apoio aos Parkinsonianos, se reúne uma vez por semana. Aqui eles aprendem a desenhar, pintar, bordar e compartilhar os problemas. Conversando sobre as dificuldades, eles encontram forças para superar as barreiras. Esse compartilhamento, a vontade de viver, ajuda demais a superar as dificuldades. E só a satisfação que eles têm de saber que ainda têm capacidade, que eles têm potencial, que eles são úteis ainda, aqui eles esquecem até da doença, esquecem do Parkinson. Aqui eles passam por atendimentos psicológicos e por terapias em grupo. A pintura e os diferentes tipos de bordados ajudam a controlar os tremores. Vai ajudar com que eles façam um treino e controle do movimento. Lembrando que o Parkinsoniano não tem, na verdade, tremor, né? Quando ele está fazendo atividade, então o tremor dele é baseado no tremor em repouso. Então, quando ele está fazendo atividade, ele consegue ter o controle do movimento e desempenhar a função. Fica difícil imaginar que esses traços tão finos foram feitos por mãos que tremem. Fábio tem 59 anos, descobriu o Parkinson há 10. E para quem era professor de desenho industrial, perder a firmeza das mãos foi um choque. Eu pensei que eu tivesse, na verdade, um problema neurálgico. Não sabia que era neurológico. Não sabia que eu tinha Parkinson. Quando o neurologista falou que eu tinha Parkinson, ele me examinou e falou que eu tinha Parkinson, eu não sabia o que fazer. Mas quando está com a lapiseira na mão, ele se concentra e as preocupações parecem desaparecer. Quando eu estou pintando, eu esqueço da vida, não fico preocupado com as situações ou com as condições que o Parkinson me envolve. Eu esqueço, esqueço que eu tenho Parkinson. Entre uma história e outra, eles compartilham experiências e aprendem coisas novas. Porém, mais do que ensiná-los a pintar e a desenhar, o trabalho deste grupo ajuda essas pessoas a recuperar a autoestima. Quando descobrem que tem a doença, os parkinsonianos se isolam. Medo de um vexame, vergonha de derrubar alguma coisa, falta de confiança para conviver em comunidade. Muitos acabam depressivos, principalmente se não tem apoio da família. O maior mal do Parkinson é o preconceito. A pessoa se sente diferente, vê que está envelhecendo rápido demais e que perde os movimentos precisos, anda devagar, começa a fazer tudo lentamente. Tudo contribui para a pessoa se sentir diferente. E daí, normalmente, ela se isola. Eu tinha vergonha na sociedade do tremor que eu tinha nas mãos. Porque a gente vai pegar um copo de água ou refrigerante, a tendência é balançar. E onde tem muita gente, aglomeração, você pode estar esbarrando, está derrubando em cima das pessoas. E eu achava falta de educação. Então, assim, a pessoa não ia entender que era porque eu tinha Parkinson. O que mais afeta, inicialmente, é a parte emocional. Porque são pessoas que são muito ativas e, na verdade, se deparam com dificuldades nas atividades diárias, como pentear o cabelo e desempenhar as funções normais. Então, isso é o que mais, assim, os deixa no aspecto depressivo. Fica mais complicado essa parte emocional. Mas é convivendo com a doença e aceitando suas limitações que eles aprendem que o diagnóstico não significa o fim da vida. Histórias como a de dona Iracema provam isso. Ela tem a doença há 35 anos e demorou quase 20 para descobrir o que tinha. Mesmo assim, não se deu por vencida. E hoje, com 74 anos, está melhor do que quando descobriu que tinha doença. Vou no médico direto. Não falho com o meu remédio nem um dia. E faço muita atividade. Procurei me renovar com as atividades que eu faço. E gosto muito de fazer atividade em pulso para fazer atividade também hoje. Porque atividade é tudo. As limitações existem, mas se entregar a doença é condenar-se ao isolamento. Por isso, é importante aprender a conviver com o problema e não perder a vontade de viver. E manter sempre um simpático sorriso no rosto. Isso aí. No próximo bloco, uma entrevista com o escritor João Francisco Tidei Lima sobre o livro Alô, Alô, ouvintes. A história do rádio em Bauru. A gente volta já já. Agora a gente fala sobre história e sobre rádio. Eu converso com o historiador e escritor João Francisco Tidei Lima. João, muito obrigado pela sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu é que agradeço a deferência de vocês com relação à minha pessoa. João, você vai lançar hoje, na Jalouvi do Altos da Cidade, o livro Alô, Alô, ouvintes, no ar, o rádio em Bauru. Certo. Do que se trata esse livro? Esse livro trata do desenvolvimento do rádio em Bauru durante um certo período. Esse período vai desde a fundação do rádio em 1934 até a virada dos anos 60 para os anos 70. Eu encerro mais ou menos aí. E ele aborda basicamente o funcionamento de três emissoras. A primeira delas foi a PRG8 Bauru Radio Clube da Família Simonetti, fundada em 1934. Depois a segunda emissora, fundada em 1956, da Rede Piratininga, a Rádio Auri Verde de Bauru. E a terceira emissora, fundada em 1958, a Rádio Emissora Terra Branca, do Horácio Alves Cunha, que tinha sido radialista da PRG8 Bauru Radio Clube. E por que você escreveu sobre esse tema? O que te atraiu nesse assunto? É, eu explico, inclusive, no começo do livro, que esse trabalho tem características também autobiográficas. Quer dizer, eu sempre gostei de rádio, desde a adolescência. Meu pai, por exemplo, era viciado em rádio. Ele era fiscal sanitário, trabalhava o dia todo, etc. Mas depois, em casa, ele lia jornal, ele assinava um jornal, inclusive, da capital. E depois ele ouvia muito rádio. Ouvia rádio, os programas humorísticos, os programas políticos, e até de noitão. E depois ele dormia, e eu ia no quarto e sequestrava o aparelho, um enorme aparelho, aqueles aparelhos de rádio antigos, que tinham de válvula, você levava cinco minutos para esquentar, para começar a funcionar. E aí, então, eu comecei a gostar de rádio. E depois também, eu, quando estava na, digamos assim, já na vida de professor, eu acabei também sendo requisitado para dar uma aula de história pelo rádio, eu e o professor Gino Cres, que deu aula de português. E depois, logo em seguida, lá para os 61, 62, etc., eu estava na Rádio Auro e Verde. Me oferecendo para trabalhar como comentarista, dando a hora certa, fazendo um comentário em programas esportivos, etc. E aí, então, eu me tornei um radialista, digamos assim. Mas não me desvinculei da profissão de professor. A minha profissão era o professor. Dei aula no Senac, dei aula no Instituto Ernesto Monte, até depois, dei aula, inclusive, no Ginásio Moraes Pacheco, até depois eu fazer o concurso e ir embora para assumir um cargo efetivo de professor na cidade de Assis. E como foi o processo de produção e de pesquisa desse seu novo livro? Então, quer dizer, eu quando tomei a decisão de fazer um trabalho sobre o rádio, eu então comecei essa pesquisa, a questão de uns 12 anos atrás. E entrevistei muitas pessoas. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma lista de pessoas que eu sabia que tinham sido militantes do rádio, não eram mais, estavam aposentadas. Outras que também já estavam exercitando o rádio e há muito tempo, fiz uma listagem e fui buscar material para fazer isso nos jornais, pesquisa dos jornais, das revistas, jornais de Bauru dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, etc. Fui direto nessas revistas, nesses jornais, etc. E fui entrevistar as pessoas, você entendeu? Então, eu somei um material aí muito grande. E aí, então, eu comecei a organizar os capítulos do trabalho. Ele tem cerca de 22 capítulos. O livro tem 279 páginas, tem 269 fotos. Muita gente que já deu entrevista para mim, que aparece nas fotos, já foi embora, já morreu. E, então, eu... Agora, é claro, eu comecei essa pesquisa lá em 2002, 2001, etc. Mas aí eu tive que parar o trabalho por razões de trabalho mesmo, de eu ter que trabalhar para me sustentar, etc. E aí, depois, eu retomei o trabalho, interrompi, e retomei o trabalho em 2009. E aí, então, está agora... Aí, concluí o trabalho, as entrevistas, etc. Fiz um acabamento, né? Depois, o trabalho foi também submetido a uma correção gramatical. A professora Denise, não é verdade? O Guilherme Floreste fez a capa, não é? Então, foi dado um acabamento no trabalho recentemente, não é? O ano passado. O ano passado. É um livro com muitas histórias, muitas lembranças, de uma época em que o rádio era realmente o veículo mais importante do nosso país. Sim, claro. Alô, alô, ouvintes. No ar, o rádio em Bauru será lançado hoje, a partir das 7 horas da noite, ali na livraria Jalovido Altos da Cidade, que fica na rua Antônio Alves, 2275, aqui em Bauru. Bom, professor João Tidei, muito obrigado pela sua presença e boa sorte no livro. Eu é que agradeço essa oportunidade de fazer essa comunicação através de uma emissora da Universidade de São Paulo Paulista, da Unesp, com a qual eu tenho muita identidade e da qual eu falo, inclusive, no livro. Muito obrigado. O Unesp Notícias fica por aqui. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho